Eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto, mas sozinho só não é possível É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora, amor que eu desconheço Quero o amor maior, o amor maior que eu Quero o amor maior, o amor maior que eu Eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto, mas sozinho só não é possível É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro O amor de dentro pra fora, o amor que eu desconheço Quero o amor maior, o amor maior que eu E eu quero um amor maior, o amor maior que eu Então seguirei meu coração até o fim Pra saber se é amor, magoarei mesmo assim Mesmo sem querer, pra saber se é amor Pois estarei mais feliz, mesmo morrendo de dor Pra saber se é amor, se é amor Quero o amor maior, o amor maior que eu E eu quero um amor maior, o amor maior que eu Obrigado Obrigado Obrigado